Nós aqui na Praia do Piqueires, isso é eu, meu cunhado aqui ó, o Danilo ali, é isso aí, se você gostar desse vídeo, dá aquele like, se inscreve no canal, canal 9.0, viagem 9.0, é nóis aí ó, é isso aí. Cadê o velhinho lá? O pessoal pesca aqui sim, é, tá com camarão aqui, é isso aí ó, um monte de barco de pesca, Praia do Piqueires, olha naquelas gaivotas, é onde tem o cardume do peixe, ó, não tem aquelas gaivotas, não, é onde cai. Tchau. 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 Tchau.